Uma pergunta interessante, qual que é a finalidade pra natureza das minhocas? Em outras palavras, as minhocas servem pra quê? Muito boa, gostei. Quem mandou ela foi o Júnior. Bom, na verdade, as minhocas desempenham um papel importantíssimo pra natureza. Elas são meio que as engenheiras da Terra. Você vai entender. As minhocas, ao se moverem através do solo, elas criam túneis que permitem a entrada de oxigênio e água. Isso melhora a aeração do solo, tornando-o mais acessível às raízes das plantas. As minhocas consomem matéria orgânica, como folhas e restos de planta, e transformam em nutrientes, mais acessíveis. E seus excrementos, conhecidos como húmus, são ricos em nutrientes e melhoram assim a qualidade do solo. O húmus ajuda a ligar as partículas do solo, melhorando assim a sua estrutura, o que acaba tornando o solo mais resistente à erosão e melhora a sua capacidade de reter água. As minhocas também ajudam a misturar e distribuir os nutrientes no solo, aumentando assim a sua fertilidade. O que acaba ajudando as plantas a crescerem mais saudáveis e fortes. Ao decompor matéria orgânica, as minhocas também desempenham um papel no controle de resíduos, ajudando assim a reciclar os nutrientes e a manter o solo sempre limpo. Outro ponto é que as minhocas também servem de alimentos para outros animais, como pequenos mamíferos, aves e até mesmo alguns insetos. Uma coisa bem interessante, se você observar minhoca em um determinado terreno, isso quer dizer que aquele terreno tem uma saúde boa, ele está bem equilibrado. Agora, se não tiver, o terreno não está muito bom não. O ideal é ter minhoca, porque aí ajuda. Então você vê, um bichinho tão pequeno tem um papel tão importante para a natureza, não só para a natureza, mas para o planeta, para nós, para os animais, para tudo. Então você vê, um bichinho tão pequeno.